Será que ela está pensando em mim? Será que ela também está assim? Como eu estou? Não sei o que fazer da minha vida Parece que a felicidade está perdida Sem o seu amor Tento sono e fico noite sem dormir Sem você aqui pra eu sentir Seu cheiro e os seus beijos Você é esse brilho em meu olhar É tudo que não pode me faltar Paixão gostosa de viver É sonho que não quero despertar Não sei viver sem te amar Nunca vou te esquecer Você é esse brilho em meu olhar É tudo que não pode me faltar Paixão gostosa de viver É sonho que não quero despertar Não sei viver sem te amar Nunca vou te esquecer Será que ela está pensando em mim? Será que ela também está assim? Como eu estou? Não sei o que fazer da minha vida Parece que a felicidade está perdida Não sei o que fazer da minha vida Paixão gostosa de viver É sonho que não quero despertar Não sei viver sem te amar Nunca vou te esquecer Você é esse brilho em meu olhar Você é esse brilho em meu olhar É tudo que não pode me faltar Paixão gostosa de viver É sonho que não quero despertar É sonho que não quero despertar Não sei viver sem te amar Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Si é esse brilho em meu olhar Se esquecer Se esquecer Você fez tantas coisas Me fazendo duvidar do nosso amor De tudo que a gente planejou Pra nós dois Você fez tantas coisas Colocando em xeque nossos planos Me fazendo navegar no grande engano Tiro conclusões e vou pensando Tenho mil motivos pra não te querer Pra não pensar mais em você E procurar outra mulher Tenho mil motivos pra me separar Pra deixar você pra lá Mas o coração não quer E fico a me perguntar Será que tem saudade de mim? Será que ainda pensa em mim? No que a gente já viveu Será que já está com outro amor? E para sempre me deixou Nenhum adeus ela me deu Será que tem saudade de mim? Será que ainda pensa em mim? Será que ainda pensa em mim? No que a gente já viveu Será que já está com outro amor? E para sempre me deixou Nenhum adeus ela me deu Será que tem saudade de mim? Será que ainda pensa em mim? No que a gente já viveu Será que já está com outro amor? E para sempre me deixou Nenhum adeus ela me deu Você se foi Meu coração Foi contigo Você se foi A saudade Ficou comigo A saudade É um castigo E me machuca Dói na alma É pra valer Quando é assim O meu remédio É você E não importa Onde você está Vou aí Te procurar Quero te ver Eu preciso te encontrar De novo Estou doido Pra sentir Seu gosto Saudade Bate forte Toda hora Mas se eu pudesse Estou doido Pra sentir Seu gosto Saudade Bate forte Toda hora Mas se eu pudesse Estar contigo Agora Toda hora Não feche a porta ao sair Pois quando você ir Eu sei que vou atrás Não vou deixar você sair Da minha vida sim Não leve embora a minha paz O que posso fazer? Pode me dizer Só não quero te perder Deixa eu tentar mais um ver Te mostrar que sou capaz De fazer você feliz Quero ser aquele alguém Que você sempre sonhou Que você sempre quis Deixa eu tentar mais uma vez Não me abandone, por favor Não me deixe pra depois Quero ser da sua vida Não vá embora, minha querida Deu uma chance pra nós dois Não vá embora, minha querida Não sei se é cilada que cê arma para eu cair Você sabe jogar a isca certa Minha sensatez É uma armadilha de amor Que eu não quero escapar Você usa e abusa desse beijo Desse olhar Pra me atrair E louco de desejo Me entrego como cego Que teu pé se vai cair Quando vejo já estou Em seus braços e aí É só passar um dia E tudo vai se repetir É só passar um dia Tento terminar, nunca consigo Fazer o quê? Se tô preso nesse amor Se não fico sem você Tento disfarçar, ir pra outro lugar Fingir que te despreço Mas não adianta nada É só você que eu quero A razão quer uma coisa Seu coração quer diferente Se eu terminar com ela Ele vai ficar carente De tanta saudade Desse amor Não sei viver Sem seu calor E a gente vai Seguindo em frente A razão quer uma coisa O coração quer diferente Se eu terminar com ela Ele vai ficar carente De tanta saudade Desse amor Não sei viver Sem seu calor E a gente vai Seguindo em frente Já é de madrugada Não dorme quase nada Só pensando em você Daqui a pouco amanhece Minha mente não esquece Daquela noite de prazer E tudo o que sentimos Não vai ficar pra trás Quero ter contigo Algo a mais Não somente um encontro Apenas Desejo mais que um esquema Quero você Quero ser morena Faça de mim Seu lençol Seu cobertor Quero ser Seu grande amor Está sempre com você Faça de mim Faça de mim O sonho mais bonito Seu Me diz que eu sou teu Seja meu sol do amanhecer Faça de mim Faça de mim